E uma operação conjunta da Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Militar e Civil, realizou ações de trânsito na capital Terezina e também nas cidades de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Paulistana e aqui em Picos. Ao todo, 24 pessoas foram presas por crime de receptação. A gente vai falar agora ao vivo com a repórter Valéria Noronha. Ela que tem os detalhes a respeito dessa operação e vai trazer detalhes também de como é que essa operação aconteceu aqui em Picos. Conta pra gente, Valéria. Muito bom dia pra você. Bom dia, Geandra. Bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Geandra, ao todo, como você disse, foram 24 prisões realizadas nos municípios de Terezina, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Paulistana e aqui em Picos. Foram várias blitzes realizadas nesses municípios e aqui em Picos foram realizados dois mandados de busca e apreensão. Essa operação teve como principal objetivo, Geandra, coibir infrações que colocam em risco a vida de todos os envolvidos no trânsito, além de evitar práticas criminosas. A ação aconteceu entre os dias 11 e 17 desse mês, ou seja, terminou no domingo, realizada pela Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com o Comando de Trânsito da Polícia Militar do Piauí e da Polícia Civil. Na ocasião, 24 pessoas foram presas pelo crime de receptação com aparelhos celulares e motocicletas provenientes de furto e roubo. Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo e sete foram conduzidas por embriaguez ao volante. Além disso, quatro pessoas também foram conduzidas por adulteração de sinal identificador e quatro motocicletas foram recuperadas e um objeto foi apresentado. No total, foram recuperadas 13 motocicletas e 20 celulares. Esse foi o resultado da Operação Geandra de Trânsito que aconteceu nesses municípios e que teve como objetivo coibir várias ações, várias atividades relativas ao trânsito que acabam colocando em risco a vida das pessoas que circulam nas rodovias federais daqui do estado do Piauí. Geandra, eu volto com você.